Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discorde de visão, ao corpo dai saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos e neles pensava. Como um jovem poderá ter vida pura, observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sos bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Seguindo vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o e examinai-o pelo fogo. Mas em mim não achareis iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavra. Como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes, andei sempre nos caminhos da aliança. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas, longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A abundância lhe fechou o coração, em sua boca as só palavras orgulhosas. Os meus passos me perseguem, já me cercam. Voltam seus olhos contra mim, vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada abatei-o e libertai-me. Com vosso braço defendei-me desses homens, que já encontram nesta vida a recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles, e seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos, e neles pensava. Leitura breve. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Os confins do universo contemplaram, aleluia, a salvação do nosso Deus. Aleluia. Oremos. Ó Deus, quiseste que a humanidade do vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertos da antiga culpa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém.